Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Automobilista 2 aqui no canal Tava ansioso para trazer o próximo vídeo para vocês, depois do último que eu gravei e que eu acelerei Que foi com a Sprint Race, que foi fantástico Então estamos aqui a pedido de vocês, estamos de uno, só faltou escadinha ali para acelerar mais Então a galera tem muito carinho por esse carro, ainda muita gente andando, muita gente acelerando Vendo esse carro acelerar demais aí nas ruas do Brasil E a galera também lembra aí da Fórmula Uno, então era 20, 30 carros andando num carrosselzinho Colado um no outro e cara, vai ser muito legal Eu escolhi Velopark, uma pista pequena, 2 pontos alguma coisa a quilômetros Uma pista que eu já acelerei também na realidade, graças a R-Race que me convidou para acelerar um protótipo Tem esse vídeo no canal, procura aí, foi muito legal Primeira vez que eu acelerei um carro de corrida, né? Então, fantástico Então vamos lá galera, vamos acelerar Eu botei acho que 18 carros, vão ser 8 voltas E vamos testar o Uno no Rio Grande do Sul Vamos embora galera Galera, lembrando que é automobilista beta, tá? Então vocês vão ver vários defeitinhos que nós já sabemos e que fomos informados pela Razer, tá? Então, principalmente aqui Ô cara, ô ô ô ô ô galera A galera está empurrando, velho Que isso filhão, tá? Voltamos para o último, desculpa Então aqui a gente está sem o velocinho, tem algumas probleminhas de câmera Que a gente, como falei, a gente foi informado, a gente sabe disso Por isso que é um beta, né? Então vamos lá, vamos curtir Levei muita porrada ali no começo Vamos lá Agora você vai levar também Fez, eu perdi a aceleração Vamos pegar o vácuo aqui Vamos curtir, vamos acelerar bastante Vou tentar fazer o mesmo traçado e as mesmas referências Uou! Deu algum problema ali Tá todo mundo bem? Então vamos embora Alguém parou e todo mundo freou junto Vai dois, hein? Joguei primeira para fazer um freio motor ali Senão a gente não ia fazer aquela cura Mas nem ferrou Ah, punta-taco, né? Cambio H, galera Estamos aqui fazendo tudo O mais real possível para vocês, tá? E não tinha que acelereir aqui, galera Caiu uma chuva E aí decidiram, desde fazer corrida Fazer Fazer campeonato de Fast Lap Foram três baterias qualificatórias E eu fiquei em segundo, cara Eu fiquei bem feliz aí Do primeiro resultado que eu tive E a galera zoando, né? Que era o piloto de Sofá O piloto de meia, né? Mas no final a gente causou lá Foi muito bacana Vamos lá O espelho está sem espelho Os marcadores aí dos relógios Que eles estão funcionando Acelera, filhão Senti vibrar o volante ali na zebra Na zebra sonora ali Uma das coisas que eu reparei no Reparei como observação no Stock Car, né? Vamos ver Só se é de pista pra pista Ou ela é muito aguda, né? Ela é muito grande ali A zebra ao ponto de fazer barulho, sei lá Vou por dentro aqui Tentar ganhar um pouco de pista E quase perdi a traseira do carro Acho que não adiantou muito, né? Se ele bobeasse, a gente já ficava por dentro e passava aí o roxinho O roxo, rosa, sei lá o que é isso Acho que é rosa, né? O rosa, eu acho Vamos lá, galera O cara tá muito legal isso aqui, velho E tá pilotando em pistas brasileiras, né? Meus vídeos pros gringos Pros gringos não devem estar se tecendo tão legal, né? Mas pra galera que é da raça mesmo Que tá com o automobilismo na veia Deve estar curtindo muito Vou pegar bem por dentro Pra gente sair mais rápido Deixa eu sair acelerando aqui, ó Sai, filhão Que cor é aquela, galera? É um roxo, é um rosa É um roxo rosa Que cor tá entre o roxo, o rosa e o lilás? Eu acho que não, né? Lilás que é um... Bom, eu sou meio da altura Vamos dividir? Vai dar morte Não, passa a hora É, se a gente abre, a gente sai Mais acelerado aqui, ó É, o pilotão lá da frente mesmo A gente não chega Acho que nem é um pilotão É, tem um pilotão lá da frente Não vai chegar nem ferrando Vou tentar brigar com esses aqui E ali eles estão muito bons Só aqui que a gente tá um pouquinho melhor que eles Tô tentando frear mais em cima Sem perder tempo Vamos ficar de olho no tempo ali Pra ver se... Se tá acertando a... A nossa tática tá certa, né? Ó, escutaram no microfone? Tá vibrando ali, cara Aquela zebra Agora eu entendi Porque em Curitiba Não vibrava tanto Já, filhão Já, filhão Ficou? Eu tenho que... Ficou? Eu tenho que pegar um vácuo aqui Senão a gente não chega lá Sem tangência Segunda curva que faz sem tangência Ó, faz alguma coisa ali Que já foi pior, né? Mas a saída aqui até que tá boa Ó, tá no limite lá Uno com escada, galera Fórmula Uno Oh, caramba Não entrou a marcha, galera Quase que a gente roda ali Tava sem tração dianteira Tentei acelerar e fechou o volante Valeu, filhão Beijo do gordo Ficou o 9,9, cara Tinha o 9,9 ali, cara Podia ter pego Peguei o 8,8 aqui do Felipe Fraga Eu acho que foi o 8,8, né? Boa Freia reto Segundinha Acelerou Toda a pista Não deixa o giro cair Ele é fraco Quase um rental aqui Vem por dentro Agora Pé embaixo É muito barulho Pra pouca velocidade, né? Ai, ai Aqui a gente tá muito bem Vamos pro próximo vácuo Tão escalando o pilotão Dá um visor feia do cara Tá na direita ali, entendeu? Então tem muita coisa Que vai ser arrumado aí Não se preocupe Vocês não vão ter piloto TT, não Nem piloto com três pés Eles fazem muito bem aqui, velho Ó, outra coisa Eles não jogam tão por dentro ali, né? Eles abrem um pouco Tô fazendo exatamente como eu fazia lá, tá? Quando eu fazia Quando eu acelerei com o veloce Azebra, azebra, azebra Tá vibrando bem É, perdi Perdi um pouco a saída Mas já recuperei Ó Que porra maluca, hein? Vamos lá Design do cara ali Aqui tá fazendo mais aberto Vamos ver Isso, cago o vídeo É, não vale a pena Já tomamos um ali Já Olha que a primeira pulou Foi super boa Cara, vai dar No máximo mais esse piloto Não sei se a gente tem Mais uma volta Se a gente tiver mais uma Talvez a gente consiga Se não Vai ser essa posição mesmo Vai frear lá na casa de chapéu Tomara que não seja a última, galera Tomara que tenha mais uma outra passagem Ah, que pena, velho Viu que ele deu Pegou carro 99, 99 e 88 Cara, muito legal Mais um carro show Pra vocês pegarem Tá, Fórmula 1 aí É, divertido O carro tá na mão Tá super gostoso de pilotar É, é isso, cara Satisfação total Mais um vídeo pra vocês Não tenho que reclamar Até a zebra funcionou aí No Velopark Pista muito querida Aqueles nossos irmãos gaúchos aí E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Compartilhe a peça aí A combinação que você quer Pista, carro Que a gente vai trazer pra vocês aí Vamos dar uma olhada ali Pena que tá com essa imagem na frente Olha o reduzidinho O barulho tá show De dentro, cara O barulho não é tão legal Que os que estão de fora, né Ó, de fora Tá perfeito, cara Agora de dentro Já não fica tão legal É isso aí, galera Então é isso Rafa Bibi ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu, galera Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho